3, 2, 1, go! Como o azul do céu nós vamos brilhar As vegas podem te esconder Mas você não vai correr Abandonados, deixados para morrer Teremos nossa vingança Nós traremos matança As chaves para escapar Estão a sua espera Corra, logo encontre as devolvas E sua morte será certa A menos até o fim de presão infinita Você me parece apetitosa Eu gostaria de uma fonte Surpresa! Olha, é o Green, ele já sabe que você está aqui Radejando nos intensos Pronto para te atacar E que cá o lugar dos seus batimentos Posso escutar Pois essa prisão dentro de mim Você pode te matar Abandonados, deixados para morrer Eu sempre fui E vou lembrar do que eu vi ao sofrer Seremos os seus amigos Fome, quero comer Estou com fome, quero comer Fome! Os meus dentes não te trituraram Seus ossos vão emagar Fome! Abandonados, desprezados Minha fome de vingança Me traz a sede da matança Seja rápido ou a morte te alcança Parejando o seu medo Uma hora vou te encontrar Fome! Opa, parece que alguém Teceu de alimentar o laranja Corra! Seremos amigos Para sempre, só estamos procurando Poder passar uma frase Talvez eu tenha que arrancar o seu dedão Parece que as águas começarão a passar pelos doutores Mas que... Seja tencioso, os meus dentes vão te pegar Essa água é perigosa, não vai querer tentar Eu lembro Tanto o que fizeram comigo Ex-malditos desgraçados Nos deixaram para afogar PRAGAS Essas demônidas horripilantes Eu sempre terei de me lembrar PECADORES Só teremos diversão Nós seremos amigos Até o fim Pois você quer escapar E essa tormenta não irá parar Só aceite Pare de que as águas começarão a passar pelos doutores PECADORES Mas que... Seja tencioso, os meus dentes vão te pegar Esta água é perigosa, não vai querer tentar Eu lembro O que fizeram comigo Revitadores Nos avandona Nos espelhos Corotendo PICADORES Nos espelhos Sejam aqueles que se deitaram pra morrer Nos afogamos da solidão Sem esperanças O colônico Que dentro de nós havíamos ouvido E se tornaram uma monocromia PECADORES 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 As crianças tendem visita O final da conversão Senhoras Os senhores Mais brindor A nos apresentar Mas agora a verdade precisa Sem contar da puta E se educar A resposta que está É enterrada OOHOHOHOHOHOHOHOHO